2017 O processo seletivo vestibular FATEC, primeiro 117, exame, dia 8 do 1 de 2017 Alternativa D, primeiro D em Geografia, segundo B em Português, terceiro E em Matemática Quarto B em Matemática, quinto B em Inglês 6, C em História 7, E em Biologia 8, C em Química 9, D em Física 10, B em Raciocínio Lógico 11, A em Raciocínio Lógico 11, E em Raciocínio Lógico 13, C em Raciocínio Lógico 14, C em Raciocínio Lógico 15, B em História 16, B em História 17, E em História 18, E em História 19, B em História 20, E em Química 21, C em Química 22, B em Química 23, E em Química 24, B em Química 25, C em Inglês 26, B em Inglês 27, A em Inglês 28, D em Inglês 29, E em Inglês 30, A em Matemática 31, D em Matemática 31, B em Matemática 32, B em Matemática 33, B em Matemática 34, A em Matemática 35, B em Física 36, E em Física 38, C em Física 39, B em Física 40, C em Geografia 41A 41D, Geografia 42A, Geografia 43A, Geografia 44E, Geografia 45B, Biologia 46E, Biologia 47B, Biologia 48C, Biologia 49B, Biologia 50E, Português 51D, Português 52E, Português 53C, Português 54E, Português Gabarito Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC Primeiro 117, Exame Dia 8 do 1 de 2017 Alternativa D Gabarito Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC Primeiro 117, Exame Do 8 do 1 de 2017 Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC Primeiro 117, Exame Dia 8 do 1 de 2017 Alternativa D Primeiro D Em Geografia Segundo B em Português Terceiro E em Matemática Quarto B em Matemática Quinto B em Inglês 6C, História 7E em Biologia 8C em Química 9D em Física 10B em Raciocinológico 11A em Raciocinológico 11E em Raciocinológico 13C em Raciocinológico 14C em Raciocinológico 15B em História 16B em História 17E em História 18E em História 19B em História 20E em Química 21C em Química 22B em Química 23E em Química 24B em Química 25C em Inglês 26B em Inglês 27A em Inglês 28D em Inglês 29E em Inglês 30A em Matemática 31D em Matemática 32B em Matemática 33B em Matemática 34A em Matemática 35B em Física 36E em Física 38C em Física 39B em Física 40C em Geografia 41A 41D em Geografia 42A em Geografia 43A em Geografia 44E em Geografia 45B em Biologia 46E em Biologia 47B em Biologia 48C em Biologia 49B em Biologia 50E em 50E em Português 51D em Português 52E em Português 53C em Português 54E em Português Gabarito Gabarito Oficial do Processo Seletivo do Estibular FATEC 1º 117 Exame Dia 8 do 1º 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 de 2017 27A em Português 27A em Português Alternativa D Alternativa D em Geografia 2º 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 3º 3º 5B em Matemática 4B em Matemática 5B em Inglês 6C em História 7E em biologia 8C em química 9D em física 10B raciocínio lógico 11A raciocínio lógico 11E raciocínio lógico 13C raciocínio lógico 14C raciocínio lógico 15B história 16B história 17E história 18E história 19B história 20E química 21C química 22B química 23E química 24B química 25C inglês